A Petrobras está quebrada? Mito ou realidade? Mito. A Petrobras continua sendo a maior e mais importante empresa do país. Embora ela tenha sido vítima de corrupção, sempre esteve muito longe do risco de falência. A estatal é uma grande geradora de caixa. Entre 2012 e 2017 se manteve estável entre 25 e 27 bilhões de dólares por ano. Também neste período manteve enormes reservas em caixa entre 13,5 e 25 bilhões de dólares, superiores às multinacionais estrangeiras. A capacidade de honrar compromissos de curto prazo sempre foi evidenciada pelo índice de liquidez corrente superior a 1,5. A dívida da Petrobras é proporcional às reservas em desenvolvimento do pré-sal, aos investimentos de mais de 250 bilhões de dólares de 2009 a 2014 e perfeitamente administrável para a companhia. Porém, fake news veiculadas por deformadores de opinião que atendem a interesses antinacionais querem fazer a população acreditar que o melhor caminho é a privatização e a entrega do pré-sal aos estrangeiros. A AEPET, em defesa da Petrobras, desmonta essa rede de mentiras, trazendo a verdade por meio de números e fatos. Saiba mais assistindo ao vídeo O Mito da Petrobras Quebrada. Olá, somos a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Neste vídeo, gostaríamos de esclarecer algumas questões importantes a respeito do noticiário envolvendo a estatal. Você já deve ter ouvido que a Petrobras, maior e mais importante empresa do país, estava quebrada em decorrência da má gestão, corrupção e subsídios. Mas isso é verdade? Não. E vamos explicar. Embora a Petrobras tenha sido vítima de corrupção, ela sempre esteve muito longe do risco da falência. Estas fake news, notícias falsas, são veiculadas por deformadores de opinião que atendem a interesses privados e antinacionais para justificar a entrega do pré-sal e a privatização dos ativos da companhia. Em 2016, chegaram a dizer que a empresa precisaria de recursos do Tesouro, mas ocorreu o contrário. A Petrobras antecipou o pagamento ao BNDES e terminou o ano com mais de 21 bilhões de dólares em caixa, além do crédito de 6 bilhões com a Eletrobras. Além disso, tinha ainda 11 bilhões de dólares a receber em ativos que foram vendidos. Você acha que esses são números de uma empresa que está quebrada? Um dos principais indicadores da saúde financeira de uma empresa é a geração operacional de caixa, ou seja, o que sobra depois do pagamento de todos os custos e despesas. A Petrobras é uma grande geradora de caixa. Entre 2012 e 2017, o saldo se manteve estável entre 25 e 27 bilhões de dólares por ano. Nem subsídios aos combustíveis, nem corrupção ou maus investimentos prejudicaram sensivelmente esse excepcional desempenho. Se observarmos a eficiência da Petrobras medida pelo retorno financeiro em relação às vendas, veremos que a Petrobras tem o melhor desempenho entre as maiores petroleiras do mundo. A segunda colocada, a Chevron, tem a metade da capacidade de geração de caixa sobre as vendas na comparação com a Petrobras. Nas maiores empresas do setor, o saldo de caixa vem diminuindo nos últimos anos. A diferença é que a Petrobras vem acumulando caixa desnecessariamente em função do corte de investimentos e da venda de ativos rentáveis e estratégicos sob o falso argumento de que estaria com problemas para pagar seus financiamentos. A Petrobras tem acesso ao pré-sal, domínio tecnológico e potencial para aumentar a produção e a geração de caixa. Por isso, não tem problema para administrar sua dívida sem precisar vender ativos ou abrir mão de parte do mercado brasileiro e da liderança do pré-sal. A receita bruta da companhia quase sempre esteve acima da dívida. A receita do pré-sal, que é crescente, vai aumentar significativamente a partir de 2019, tornando a situação ainda mais tranquila. A previsão é que em 2022 a Petrobras estará produzindo 3,5 milhões de barris de petróleo equivalente por dia em comparação com os 2,6 milhões atuais. Já em 2021, geração de caixa deve estar em 35 bilhões de dólares ao ano. Por que então planejar privatizar 35 bilhões de dólares em ativos entre 2015 e 2018? Quanto se mantém mais de 22,5 bilhões em caixa em 2017 e se planeja acumular outros 8,1 bilhões até 2022? Mas a atual direção da companhia planeja reduzir a geração de caixa após o pagamento dos dividendos. Por que? Estão prevendo pagar muitos dividendos. Veja o caso da BR Distribuidora. Para preparar a empresa para venda, a Petrobras fez aporte de 6 bilhões de reais aproximadamente. Mas na abertura de capital, IPO, a Petrobras arrecadou apenas 5 bilhões. O pior é que a BR teve lucro de cerca de 1 bilhão em 2017, mas foi feito o pagamento de dividendos da ordem de 95% do lucro. Tudo para remunerar acionistas. Grande parte deles são estrangeiros que entraram na oferta pública de ações em dezembro de 2017. Esse mito, propagado pela mídia de que a Petrobras estaria falida, justificou a política de preços após 2016, bem como o plano de negócios da companhia, focado na privatização de 35 bilhões de dólares a toque de caixa entre 2015 e 2018. Acreditamos que a construção da ignorância sobre a Petrobras tem por trás o interesse privado e antinacional. O Brasil tem, graças a Petrobras, forte indústria petrolífera. Embora nova, 64 anos, em indústria de 180, a Petrobras está entre as 10 maiores do mundo. O país tem produção superavitária e reservas crescentes. É líder mundial em águas profundas. Das 5 maiores petroleiras, 4 são estatais e entre as 20 são 13. A intervenção do Estado tende a crescer, imposta pelo valor estratégico do petróleo. Exportar cru e importar derivados não é boa política para o país. Nenhum país se desenvolveu exportando matérias-primas por multinacionais estrangeiras. É preciso agregar valor ao petróleo e distribuir nacionalmente a renda petroleira. Da política de preços do Pedro Parente, vieram os preços altos que culminaram com a greve dos caminhoneiros. A estatal adotou preços mais altos que os internacionais, apesar de produzir e refinar seu petróleo no Brasil. Preços altos, em especial do diesel, viabilizaram a lucratividade da cadeia de importação que ocupou até 30% do mercado da Petrobras. O resultado foi o encalhe do diesel brasileiro, o que limitou a produção das refinarias com ociosidade de até 30%. Da política de preços, resulta a exportação de petróleo cru, enquanto se importa derivados e o parque de refino fica ocioso. Perdem os brasileiros que pagam mais caro. A Petrobras, com redução do seu mercado, ganham os refinadores dos Estados Unidos, os traders estrangeiros e distribuidores concorrentes. Temos capacidade de produzir e abastecer o mercado, mas a política de preços pode impedir. Entre 2011 e 2014, o preço do diesel aos produtores e importadores no Brasil oscilou entre 0,88 e 1,02 vezes preço do mercado internacional. Com a nova política, esse preço girou em torno de 1,5 vezes o cobrado pelo diesel no mercado internacional, no período compreendido entre janeiro e outubro de 2017. Em 2016, essa relação chegou a 1,67. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015. O diesel importado dos Estados Unidos, que naquele ano respondia por 41% do total, em 2017 atingiu 80% do total importado pelo Brasil, multiplicando-se por 3,6. Erros do passado não justificam os atuais. Errou parente. Erra Monteiro ao abandonar investimentos no refino. O equívoco ainda maior é pretender privatizar quatro refinarias. Na verdade, alienação às empresas estrangeiras do mercado brasileiro de derivados. O mercado brasileiro do refino é aberto e competitivo. Faz parte da Bacia do Atlântico, como demonstra a recente invasão do mercado pelo diesel produzido nos Estados Unidos, resultado dos preços altos da Petrobras. É descabida a exigência de preços internacionais como condição para investimentos no refino. Ainda mais estranho é o desejo de impedir a ação do Estado brasileiro no setor. O que desejam? Acesso ao sétimo mercado do mundo e renúncia do Brasil ao controle sobre setor estratégico? A dívida da Petrobras é proporcional às reservas em desenvolvimento do pré-sal, aos investimentos de mais de US$ 250 bilhões de 2009 a 2014, e perfeitamente administrável para a companhia que, entre 2012 e 2017, manteve entre US$ 13,5 e US$ 25 bilhões em caixa. Apresentou geração operacional superior aos US$ 25 bilhões por ano e índice de liquidez corrente sempre superior a 1,5. O pré-sal já produz 1,8 milhão de barris equivalentes por dia, mais de 55% da produção nacional, nível alcançado em tempo recorde. A produção crescerá significativamente nos próximos anos. A AIPET defende que a alternativa para a atual situação seja a prática de preços justos, ou seja, abaixo do mercado internacional. Desse modo, a Petrobras poderá recuperar a fatia perdida do mercado, contribuindo para sua ampliação e, consequentemente, maior geração de caixa. Também acreditamos que os impostos incidentes sobre os combustíveis poderiam ser reduzidos, beneficiando o consumidor. A compensação se daria por uma maior taxação sobre a exportação de petróleo cru e sobre a importação de derivados, em vez de onerar o consumidor com tributos sobre o consumo. A AIPET avalia que a empresa estatal deve ter outros objetivos, além de maximizar seus lucros no curto prazo, como fazem as empresas privadas do setor, controladas por agentes financeiros. O desenvolvimento socioeconômico, a segurança energética e o abastecimento nacional aos menores custos possíveis devem estar entre os objetivos de uma petroleira estatal. Quer saber mais? Leia o artigo na íntegra, O Mito da Petrobras Quebrada. E conheça o portal da AIPET www.aepet.org.br